Música Uma boa dica do que fazer em tempos de isolamento social é ler bons livros. E eu vou indicar pra vocês o livro que eu tô lendo no momento, que se chama Arrasa da RuPaul, onde ela conta um pouco da sua trajetória e dá dicas valiosíssimas. Como o livro já diz, o guia para a felicidade, a liberdade e a busca por estilo. Leia um. Apoio Fundação Canudos